Os passageiros ainda estão se adaptando às novas regras para embarque nos voos domésticos. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, houve filas no aeroporto Salgado Filho. O burburinho no aeroporto é de férias de julho. Os amigos Fernando e Augusto nem se importaram em chegar duas horas antes do embarque, conforme a orientação da ANAC. A gente vai chegar mais cedo, né? Estamos dizendo que estava atrasando, com algumas horas de atraso. Mas foi bem tranquilo, na verdade, não aconteceu nada. Só esperaram? Só esperamos, esperamos ali, levamos as malas, fizemos um check-in e tudo certo. Como já acontecia nos embarques internacionais, agora os voos domésticos passam por uma revista mais minuciosa. Para facilitar a visão das bagagens de mão no raio-x, os notebooks devem ser retirados da mochila, como fez o Gustavo, ainda antes de embarcar. Estamos, acho que, duas horas esperando para fazer o embarque, então, na minha opinião, hoje está tranquilo. Não, não vi nada de anormal até agora. Mas já está com o notebook na mão. Sim, sim, já estamos preparados para tirar todos os eletrônicos, todos dentro da mala. Se for para a segurança, vai ser bem-vindo, né? Continuam proibidos na mala de mão objetos cortantes e garrafas com mais de 100 ml de líquidos. Por questões de segurança, as malas e até os passageiros podem ser revistados aleatoriamente por agentes dos aeroportos. Obrigado. Obrigado.